Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal Trazendo pra vocês hoje aí como utilizar o TeamSpeak 3 aí no seu celular, o TS3 no seu celular Você vai poder utilizar aí, se você não tiver microfone, você pode usar o microfone do celular E utilizar o fone do PC pra jogar, pra se comunicar com a galera Você vai poder jogar o CF mobile, que é pelo celular, se comunicando com os caras Se você não tiver TS no PC, se der lag, sei lá o que, você pode usar pelo celular Se você não tiver em casa no PC, são várias formas aí que vai facilitar a tua vida, beleza? Então vamos lá, o link vai estar aí na descrição, você pode fazer tudo pelo celular Você não precisa fazer nada pelo PC, você clica no link pelo celular mesmo Aí você vai abrir essa tela aqui, ó, do Mediafire, aí eu upei ele no Mediafire Ele tava no Mega, mas pediu o aplicativo pra baixar, era cheio de baitolagem aí, mas tirei Você clica aqui em Download, ele é bem pequenininho, ó, 13 Megas Você clica em OK Aqui eu tô substituindo o arquivo porque eu já tinha ele no celular Tô baixando de novo pra mostrar pra vocês O download dele é bem rápido Já vou olhar aqui, ó Tá em 22%, vou clicar nele aqui já porque é rapidão Ele tá dando aqui em andamento ainda Mas é rapidinho ele já baixa aí, ó Vou clicar nele aqui agora Vocês vão ver aí A instalação também é muito rápida Funciona perfeitamente Ó, já baixou Vou clicar nele aqui Clica aqui em Próximo Clica em Instalar Pronto, ele já tá instalando no celular Se você não conseguir fazer isso pelo celular Você pode fazer tranquilamente Você baixa no PC e transfere pro celular É a mesma coisa Eu testei ele em Android Eu testei ele em Android, ele funciona normalmente Agora eu não sei se ele funciona em iPhone E não sei se ele funciona No... Naquele lá no... Ah, eu clico em Abrir Aquele lá da Nokia, não sei Que é o Windows, né Pronto, aqui já tá instalado Você já pode utilizar Você clica aqui em New Book Mark Aqui em Label Você coloca o título de onde você vai entrar Por exemplo, meu clã Em Address Você coloca o endereço do TS Eu tô botando aqui o endereço do meu clã Que é kings.ts3mgh.com.br E no nick você coloca o nick que você quer que apareça Beleza, pronto Só isso Você clica em salvar Se eu clicar ali em meu clã Ele já entra aqui, ó Já entrei no meu TS Já tô no TS Não tenho permissão nem cargo nenhum Porque eu tô pelo celular Mas, ó Eu clico aqui em cima das salas Eu consigo Entrar nas salas Isso é muito tranquilo, cara Muito fácil de instalar Muito prático Eu acho que vai ajudar muita gente aí Que não tem microfone Muita gente que quer tá no TS aí Quando não tá em casa Se você minimizar Você continua no TS, ó Tá aí, ó Tá minimizado Mas eu ainda tô no TS Isso aí é uma ferramenta bem legal Se eu quiser entrar no YouTube Ou qualquer outra coisa Se eu quiser botar uma música Basta eu abrir a música Ele já vai tocar no TS É bem interessante isso daí E é isso aí que eu queria trazer hoje pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um vídeo bem rápido Bem simples Ó, desconectei aqui, ó Eu posso até colocar Outro endereço aí De clã Eu posso fazer vários endereços Ah, eu tenho o TS Que eu compro o ZP Eu posso colocar lá Beleza? Não esquece de deixar o teu like aí Isso vai me ajudar bastante E é nóis Manda pros teus amigos aí Compartilha essa ideia aí Compartilha isso aí E valeu Fui 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 Fui